Quer fazer aquele alicrim dourado pensar em você sem parar, mas você não sabe como, você fica aí sem saber E eu sei que você vai falar, ah, mas eu não quero que ele pense em mim Para de morota, para de chacota, para de mentir para você mesma que eu sou mulher E eu sei que os nossos desejos, quando a gente está apaixonada por alguém É que este alguém também tenha os seus pensamentos voltados para nós Então, não seja bobinha, presta atenção neste vídeo e descubra os movimentos corretos que você precisa fazer Que você precisa agir, tá? Para que ele também pense em você constantemente Tem formas, maneiras, certeiras de fazer com que a gente entre nos pensamentos da outra pessoa E não adianta querer falsar a barra, não adianta você querer ali manipular as coisas E não adianta você, ah, você tem que pensar em mim Não é assim que funciona Quando você obriga alguém a pensar em você, ele não vai pensar, pelo contrário Quando vem você nos pensamentos, ixi, lá vem aquela louca nos meus pensamentos, nas minhas ideias E ele tende a fugir e a sumir de você Então, neste momento, o que você vai fazer? Você vai interagir com essa pessoa com sabedoria, com calma Com aquela mulher de alto valor, aquela mulher que sabe onde ela está pisando, entende? Não adianta você enfiar os pés pelas mãos porque você não vai alcançar os seus objetivos E eu te garanto, como eu acabei de falar, eu sou mulher, eu sei o que você quer Eu também sei como fazer com que o homem fique com os pensamentos voltados para a gente, tá? Não é à toa que eu trabalho com isso, não é à toa que eu também sou casada com o Jô Broncoque Presta atenção Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer é manter o seu mistério Não adianta você entrar em uma relação, seja lá qual for este tipo de relacionamento que você tem com essa pessoa É um ficante? É algo passageiro? Não, você não sabe se daquele ficante vai vir um namoro, vai vir algo sério Então, neste momento, antes das coisas, elas começarem a fluir Você precisa ser o quê? Misteriosa Quando a gente coloca uma semente no solo, quando a gente planta uma semente no solo A gente não sabe se ela vai vir Então, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de paciência A gente precisa de quê? De prestar atenção se ela virar ou não, germinar ou não Então, neste momento, você precisa ser esta mulher que é com uma semente na terra Misteriosa Para quem colocou ela ali naquele solo, fica na expectativa Não adianta você entrar em uma relação e falar tudo logo de cara para aquela pessoa Deixa ele descobrindo aos poucos Porque o homem gosta de descobrir, o homem gosta de mistério, o homem gosta de procurar as coisas Entende? Agora, se você vem e dá tudo de mão beijada para ele, não tem como ele pensar em ti Ah, mas eu falei, aí ele vai pensar Vai pensar coisa nenhuma Porque você já não é mais algo que ele tem desejo de descobrir Você já deu toda a letra para ele É como um quebra-cabeça Quando encontra todas as peças, você já sabe como montar Você não tem mais vontade de continuar nele Vai procurar uma outra peça Um outro brinquedo Para continuar brincando Porque aqui e ali ele já sabe como conduzir Entende? E é assim que você vai ser para ele neste momento Seja como algo que ele precisa Sempre estar ali tentando entender e descobrir sobre você Só assim ele vai pensar em ti constantemente Outra situação Mulher confiante e mulher segura de si Mulher autêntica O homem, quando ele conhece uma mulher que ela é autêntica Uma mulher que é confiante, uma mulher que é segura de si Você acha o que? Que ele vai pensar na Mariazinha, na Florzinha Sei lá, em quem for que seja Qualquer pessoa Não, você sabe por quê? Porque você não se coloca no lugar das outras mulheres Existem outras mulheres lindas? Com certeza existe Entende? Mas você sabe das suas qualidades Você sabe dos seus princípios E você não está aqui para diminuir outra mulher Você não está aqui para se diminuir perante a outra mulher Porque você sabe de tudo o que você tem E tudo o que você possui Entende? Quando você mostra essa confiança sobre você O homem, ele vai pensar várias vezes em você Nossa, aquela mulher é tão segura Ela é tão confiante Ah, mas tem tal coisa em mim que eu não gosto Não consigo passar essa segurança Não consigo transmitir esta autoconfiança Eu estou aqui para te ajudar O número da clínica fica sempre que abaixo No primeiro comentário fixo É só você agendar um horário E fazer um atendimento comigo online Não interessa se você está aí no Brasil Ou aqui na Europa Ou nos Estados Unidos Qualquer lugar do mundo Eu consigo lhe atender, tá bom? Outra situação O homem, ele vai pensar sempre em uma mulher Quando você envia uma mensagem para ele Em um determinado momento Em um momento certo Que momento certo é esse? Por exemplo, às vezes você sabe Que o cara está trabalhando Aí você vai lá e manda uma mensagem para ele Eu falo assim Nossa, ela vem me enfermizando Nesse horário O que é isso? Eu não consigo dar atenção Além do mais Você não consegue esperar ele te responder Se envia outra mensagem Agora, se é o contrário Você sabe que naquele horário X A possibilidade dele estar em casa Tranquilo Assistindo uma TV Enfim, relaxado Aí você envia uma mensagem Oi, lindo Como é que foi o teu dia hoje? Está tudo bem aí com você? Estou passando por aqui Blá, blá, blá Aquela história que eu já fiz vídeos aqui Falando como abordar um homem Tá? Aí, o que ele vai pensar? Nossa, ela pensou em mim Ela está preocupada E hoje faz falta quem se preocupa com a gente As pessoas nos procuram apenas para se beneficiar Quando estão com vontade de alguma coisa Quando querem alguma coisa E esquece que o outro também tem desejo Que o outro também tem vontade Que o outro também tem necessidade E o outro também precisa de carinho e atenção Quando você faz isso Você mostra que ele é especial para você E aí ele vai ter você Nos pensamentos dele É isso que você precisa fazer Encontre um melhor momento Para você enviar uma mensagem para ele Uma mensagem de carinho Uma mensagem de atenção Enfim Você vai abordar este assunto Porque você conhece ele melhor do que eu E para que eu tenha conhecimento Eu preciso também Interagir com você Para juntos A gente encontrar a melhor maneira de abordá-lo Tá? Outra situação O homem ele vai pensar em uma mulher Quando ela demonstra interesse genuíno Quando você escuta ele com atenção Quando você ouve ele atentamente Sobre as suas necessidades Quando você se compartilha Dos mesmos objetivos Planos de vida Enfim Não é aquela pessoa que O cara tá falando E você tá mexendo no telefone Ah, chegou Ah, sabe Você não tá ali com a pessoa Você tem que estar 100% Quando você tá do lado de um homem Ele precisa sentir que ele é especial para você Quando você faz tanto faz tanto fez A partir do momento que você tiver 100% interessada nele Ele vai começar também a Fazer caquinha na tua cabeça Entende? Porque você Você o educou desta forma Compreende? Não adianta você cobrar O que você não dá A gente só cobra alguma coisa De outra pessoa Quando a gente oferece a mesma coisa Compreende? Então Dedique 100% O seu interesse O seu tempo para ele E você vai ver ele pensando em você E pra finalizar Use o seu toque Quando você toca na pessoa Aquele toque sutil Aquela coisa gostosa Aquele carinho O homem fala Nossa, como ela é carinhosa Como ela é atenciosa Aquela unha Coçando nas costas Dificilmente vai ter um Que detesta esse movimento Esse carinho nas costas Você pode fazer isso Ele vai gostar Ele vai lembrar de você Entende? E no toque A gente cria conexão A gente gera uma atração Com a outra pessoa Porque é um momento íntimo Uma troca de energia De pele E aí você vai conseguir Tudo o que você quer Através do toque Através da atenção Através desses momentos Que eu acabei de citar aqui Sendo misteriosa Sendo atenciosa Enviando mensagem No momento certo E você vai alcançar O seu objetivo Gostou deste vídeo? Deixa seu like Deixa seu comentário Já aproveita e segue No Instagram Nelma Albuquerque Oficial Ative aqui o sininho Das notificações Para você não perder nenhum vídeo Grande beijo Amor e paz Amor e paz